Olá gente, estamos aqui no prédio da Secretaria Municipal de Cultura com o secretário Eduardo Frazão e com o comandante do terceiro pelotão de polícia da cidade de Timbiras, Clésio Matos Muniz. E a gente está aqui para falar exatamente sobre a questão da segurança no carnaval que está se aproximando. Eduardo, uma reunião importante onde a secretaria e o terceiro pelotão estão tratando da questão da segurança. Exatamente, a gente tem essa preocupação de estar vendo junto, alinhando e elaborando algumas estratégias para a segurança do nosso evento. A gente sabe que é um evento grande e a gente precisa estar preparado para estar combatendo algumas irregularidades, vendo, na verdade a gente está aqui para melhorar a qualidade dos nossos eventos. Queria aqui agradecer o nosso tenente Muniz que sempre nos recebe, sempre está alinhando junto com a gente. A gente é muito unido aqui, até porque é evento, todo evento a gente precisa de segurança. E aí a gente também está aqui falando junto com os nossos seguranças que são contratados para também estar melhorando essa segurança do nosso evento. E estamos aqui e tenho certeza que vai ser um evento com bastante segurança. E é isso. Muita qualidade. Muita qualidade. Vou falar aqui com o tenente Muniz. Tenente, são 12 policiais, a previsão é de 12 policiais, mais 30 seguranças. E muita gente, carnaval, fica na questão das bandas, barracas, tem toda aquela euforia. Mas por trás de tudo isso tem todo um planejamento. Bom dia. Em verdade tem que haver esse planejamento, é uma preocupação por parte do comando maior, que é o comandante da região, comandante do batalhão. E por que não dizer também a preocupação minha com o tenente Alhos, que somos responsáveis pelo terceiro pelotão de Timbira. E nós é que somos responsáveis direto para garantir a segurança pública aqui no município de Timbira. Então, como esse final de semana já se inicia, uma festa popular de todo o Brasil, então Timbira também não está de fora disso. Além do mais, estamos aí dois anos sem esse tipo de evento, então a cobrança é grande, é em cima do prefeito, do secretário de cultura, e a gente tem que sentar e alinhar nossas estratégias de fazer o melhor para o folião. Então a preocupação nossa é com a segurança, claro que não é só responsabilidade da polícia militar. Então, em razão disso, nós estamos aqui unidos, traçando aqui para decidirmos qual a melhor forma para que nós possamos atuar e garantir que o Fulhões brinque tranquilamente e também deixar logo um recado. Aqueles que não quiserem brincar na paz, então poderá terminar seu último dia de carnaval na cadeia. Então a gente pede que vá, brinque com carinho, com amor, ordeiramente. Os desordeiros, a Polícia Militar, temos também o apoio aí dos contratados aí da Prefeitura em segurança, trabalhar junto com a polícia, e a gente vai traçar a nossa estratégia para garantir que todos brinquem ordeiramente. Agora, os desordelos poderão amanhecer o dia na delegacia. A gente pede que não leve arma, a gente pede que garrafa não seja permitida no circuito do carnaval. Seria bom que usassem sempre a bebida num plástico. Quem quer beber uísse, cachaça, qualquer outro tipo de bebida, não é proibido. A proibição é o casco, porque o casco se torna uma arma. É isso que a gente pede que as pessoas se conscientizem e vá para brincar o carnaval. É isso que a gente pede. Obrigado, vamos voltar. Secretário, essa questão é muito interessante, sobre a questão do casco de cerveja. A gente sabe que aquilo, em questão de minutos, numa discussão, se transforma em uma arma letal. Exatamente. E aí nós já tivemos a nossa reunião com os barraqueiros, já foi passado para eles, que só será permitido a venda de bebida em lata ou em garrafa pet, garrafa de plástico. Então, um recado para os foliões que querem beber uísque ou então cerveja em garrafa, levem na garrafa pet, de refrigerante, garrafa de plástico, comprem os copos térmicos. Então, vai ficar a dica. O tenente já disse que não vai ser permitido. Nós também já orientamos aos barraqueiros que farão venda para também não estar vendendo bebida em garrafa, somente em lata. Beleza. Agora, tenente, só para reforçar, quem vier para brincar, com responsabilidade, juntamente com os amigos, as famílias e demais pessoas que vão estar presentes, terão todo o apoio da Polícia Militar. Agora, aquele que sair de casa, com a intenção de fazer baderna, bagunçar e tumultuar, aí a coisa vai complicar. É, para esses baderneiros, o recado já está dado a partir desse momento. Então, é tolerância zero para esse tipo de pessoa. Não é uma ameaça, mas a polícia tem que jogar pesado nesse tipo de pessoas, que vão para lá para querer bagunçar. Então, é um local de bagunça, é um local de diversão, é um carnaval, todo mundo vai se divertir. E é o que a gente espera que a sociedade timbirense se divirta à vontade. Os bagunceiros receberão o seu troco. Então, está aí. Obrigado, tenente. Obrigado, nosso secretário. E para você que está em casa nos acompanhando, o carnaval está se aproximando. Começa sábado, você é nosso convidado especial. E, claro, vai ter muita segurança, vai ter muita banda legal tocando especialmente para você. Venha com o coração aberto para brincar, para se divertir, porque a gente vai estar aqui aguardando você. E aí E aí E aí E aí E aí